Estamos de volta para dar voz à população e mostrar os problemas das comunidades. É que o repórter nos bairros esteve na Avenida Colorado, em Santa Mônica. Por lá, o morador reclama de um poste que ameaça cair e da quantidade de mato no canteiro central. Nós fomos conferir. Repórter nos bairros na Avenida Colorado e o bairro é Santa Mônica. Não é a primeira vez que a gente vem aqui para falar primeiro sobre a situação de um poste. O Dani vai mostrar para a gente, vai acompanhando as imagens. Olha como é que está esse poste. E o seu Pascoal, que é morador, falou com a gente da outra vez e ele vai falar de novo. Seu Pascoal, continua tudo igual? Continua tudo igual e já avisamos às Celsas várias e várias vezes que esse poste vai cair porque tem uma queimadura no poste e esse poste é todo feito de fibra. E ele está, cada dia que passa, ele está se cedendo, se cedendo. Ele não vai demorar, ele vai cair. E outra coisa, gente, é a situação da limpeza. Aqui do lado da Avenida Colorado, olha as condições desse canteiro. Muito mato, incomoda também, né, seu Pascoal? Isso aí é um maior problema, está parecendo até a selva amazônica. É impossível um lugar como Santa Mônica, uma rua principal, toda soltada e com esse material todo aqui. Aqui não existe limpeza. Então está feita a reclamação do seu Pascoal. É que na Avenida Colorado e o bairro de Santa Mônica são duas demandas e duas demandas que merecem atenção, né? É o nosso repórter nos bairros de hoje e se você também tem reclamação, é só entrar em contato conosco. A TV Guarapari vai até você e mostra sempre onde está o problema. Olha, seu Pascoal, sobre o mato no canteiro, a Acuadega informou que o local será incluído no cronograma da equipe. Já a EDP disse que vai enviar uma equipe ao local e que tomará as medidas necessárias em relação ao poste. A TV Guarapari vai até você e você também tem reclamação, é só entrar no cronograma da equipe.